Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E hoje eu não vou colocar vocês em genjutsu porque eu sei que vocês não querem mais cair em genjutsu, né? Então meu, se vocês não deixaram o like eu vou lançar um genjutsu muito forte sobre a terra, hein? Então se vocês não querem que isso aconteça sobre a terra, deixa o like no vídeo agora Porque senão eu vou lançar o genjutsu mais forte do Sharingan Azul E eu sei que vocês não querem isso, né? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é muito importante mesmo, beleza galerinha? Então é isso aí, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau Takurama, a gente já tá andando faz muito tempo Você tem certeza que esse olho vai compensar tudo isso que a gente tá caminhando? Ah, Saruto Bom, esse olho é um olho mais poderoso até mesmo que o Hinegan, Saruto Você tem noção disso? Mais forte que o Hinegan? Isso não é possível Isso não é possível, existe um olho que é mais forte que o Hinegan Bom, digamos que ele é um dojutsu da família Senju Ele foi criado há muito tempo atrás Na verdade ele foi despertado há muito tempo atrás Só que só uma pessoa possui o Hinegan Esse Hinegan não, esse dojutsu Bom, é um dojutsu muito poderoso Digamos que tipo assim, enquanto houver terra no local Tipo, terra, terra, terra mesmo Igual isso daqui ó, isso daqui ó, terra Enquanto houver terra no local O usuário desse dojutsu, digamos que ele é imortal Nossa senhora E quem que despertou isso? Bom, ao certo eu não sei certinho quem despertou Mas eu sei que ele era um parente próximo do Hashirama E você sabe que o Hashirama era um cara muito poderoso Muito poderoso mesmo Ele batia de frente com o Madara Que tinha os olhos mais fortes do mundo Meu Deus do céu Então esse dojutsu é muito forte Eu preciso encontrar ele, eu preciso encontrar ele, eu preciso encontrar ele Tá, tudo bem Deixa eu continuar aqui E o que esse olho é capaz de fazer, Kurama? Bom, vamos lá Bom, pelo que eu sei Pelo que eu já ouvi falar, né Que eu achei que era uma lenda isso Bom, enquanto o usuário estiver em um local que tem terra O usuário se regenera Então, tipo assim, se o usuário receber um golpe muito forte E tiver terra no local Digamos que ele suga a energia da natureza Toda a energia da natureza vai até ele E ele consegue se regenerar muito mais rápido Meu Deus Que olho mais poderoso Meu Deus do céu, meu Deus do céu E o que mais ele consegue fazer? Ai meu Deus, que olho forte Que olho forte, que olho forte Bom Esse usuário tem a capacidade de reescrever ou recriar seu corpo Ele tem capacidade de reescrever ou recriar seu corpo Então se alguém arrancar um braço dele Ele consegue recriar o corpo Meu Deus Então, tipo assim, se alguém arrancar o braço do usuário Ele consegue voltar o braço ao normal Meu Deus do céu Sim, é um Dojutsu muito forte Ele é mais forte que o Hinegan, acho eu Meu Deus do céu E o que mais ele faz? Bom, ele tem a capacidade de transformar qualquer coisa em árvore Qualquer pessoa em árvore Porque ele é um usuário Tem que saber muito Muito O Mokuton Já que a família Senju, né Tinha muita, muita, muita Facilidade O Mokuton Eles conseguiam transformar qualquer pessoa em árvore Com esse olho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como isso é possível? Como um olho é tão forte Meu Deus do céu Bom É Esse olho é um olho muito poderoso mesmo Mas cuidado Cuidado Eu tô sentindo alguns chakras ali embaixo Eu também Eu também tô sentindo Calma, deixa eu ver aqui Quem Quem que é ali? Eu não tô conseguindo ver Ao certo Quem que é ali? Quem que é ali? Deixa eu chegar mais É Zetsu Meu Deus do céu É Zetsu É Zetsu É Zetsu É Zetsu Achem aquele olho Para o nosso mestre Eu não vou deixar vocês acharem o olho Seus malditos Olha quem tá aqui Se não é um sarotinho Olha, olha, olha quem tá aqui Seus malditos Eu nunca vou deixar vocês colocarem a mão nesse olho Nunca mesmo Tá, tá, tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus Se você cair Já era, saruto Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Ai Tá, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Ai, eu preciso derrotar eles o mais rápido possível Ai, 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 ai Tá Pelo menos eles não tão morrendo Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que derrubar eles ali Vou ter que derrubar eles ali Meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá, eu tenho que derrubar eles ali Eu tenho que levar eles todos Ai, tá Tá, beleza Eu consegui derrubar alguns ali Que que é isso, Kurama? Que lugar é aquele ali? É um lugar Se você cair, você não tem mais volta, saruto Digamos que você cai na linha do tempo, entendeu? Então não caia ali de jeito nenhum Tá bom, tá bom Eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair Eu preciso derrubar esses Ai, 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 ai Meu Deus do céu Eu vou ficar voando Eu vou ficar voando Eu não quero deixar bem, não Não quero beija Tô derrubando todos eles Tô derrubando, tô derrubando Beleza Beleza Cai, beleza Beleza Ah, da onde você tá me acertando? Da onde? Meu Deus Olha aí, eles caíram na... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza Eu não sou de turma no hit Tá Eu preciso atrair eles pra cá Preciso atrair eles pra cá Pra eles caírem ali Beleza Beleza Venham todos até mim Venham todos até mim Venham todos até mim Beleza 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 Boa, boa Eles não são tão inteligentes mesmo Beleza Ó, 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 ó Ai, beleza Ai Ai, eu não consigo sair daqui Beleza Agora eu consegui Consegui Uou Eles vão cair tudo lá embaixo agora Ihuu Ihuu Boa Boa Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Beleza Beleza Preciso acabar com eles O mais rápido possível, Kurama E achar esse olho O mais rápido possível Meu Deus Tá, 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 tá Tá, meu Deus Quantos deles Quantos deles Ai, eu tenho que acabar com eles rápido Tem alguma coisa invisível me batendo Cadê 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 Meu Deus O que é isso? Calma, deixa eu ver Da onde ele tá vindo Deixa eu ver da onde ele tá vindo Meu Deus Ai, que droga Tinha alguma coisa invisível Eu não consigo ver Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Eu tenho que acabar com eles Eu sou gente Eu vou acabar com todos vocês Vocês não vão ganhar Vocês não vão ficar com esse olho Tá, tudo bem Só que tem Alguma coisa invisível me batendo Que eu não sei o que é Que droga Que droga Sai 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 Sai, 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 sai Sai, 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 sai Eu consegui Ai ele ainda tá aqui Meu Deus do céu Ele já tá me irritando Ele já tá me irritando Morra, morre, morre Eu acho que eu consegui derrotar ele Eu acho que eu consegui derrotar ele Meu Deus do céu Tá, agora eu preciso saber onde tá esse olho Onde tá esse olho, aonde pode tá Saroto Pensa muito bem Já que eles estavam procurando pra lá Pra lá não deve tá, entendeu Aonde esconder um olho Tão poderoso Bom, deve ter alguma Partidinha secreta Alguma coisa do tipo Deixa eu ver Bom, já que é do Cranxinju Nas árvores ia ficar uma coisa muito lógica Se tivesse na água Cheirar Na água, não sei se pode Tá ou não na água Ai meu Deus do céu, aonde que eu esconderia Onde que eu esconderia Onde que eu esconderia Também não Ai meu Deus do céu Aonde eu esconderia um olho tão poderoso Ai meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Será que é aqui Quase certeza que é né Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus O nome do olho é Kagariando É um olho É o olho do Shinjus lá então Que apenas um Shinju na história do clã despertou Meu É esse olho Kurama Bom Pelo visto é sim Cuidado Saroto Cuidado Só temos um dele Vamos lá guardar urgente Que isso não pode cair em mãos erradas Você viu né Que esse olho consegue transformar qualquer pessoa em árvore Ele consegue sugar a chakra Ele consegue Regenerar enquanto houver terra no local Então cuidado Se esse olho cair em mãos erradas A gente tá totalmente ferrado Tá tudo bem Vamos então Vamos então Vamos então Vamos então Vamos então Vamos então Meu Deus do céu Tá eu preciso mostrar pro meu avô Que consegui recuperar esse olho Então o nosso Segundo olho Na verdade o nosso terceiro olho A gente conseguiu já Tá Tudo bem Mas Kurama Eu tô preocupado com uma coisa O que? Bom Meu pai falou Que tem muitas pessoas de Kikigengenkaes sumindo Eu tô com medo Que existem Novos Kikigengenkaes pelo mundo E os Kikigengenkaes que existem Estão sendo usados por essa pessoa Pra fazer um exército de pessoas com Kikigengenkaes Esses caras nunca mudam Que droga Tá Tá Saruto Você tem que fazer o seguinte agora Você tem que ir lá esconder esse olho E depois da gente ver esse negócio Kikigengenkaes E também das pessoas com habilidades especiais Tá bom Tá bom então Deixa eu olhar pra vigiar meu avô então Tchau